De volta com Boa Tarde Cidadão na Banda de Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte e agora vamos conversar com o nosso primeiro convidado de hoje, Padre Valdir Cândido, lá da Arquidiocese de Natal. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde àqueles que nos assistem pela Banda. É uma alegria estar aqui contigo mais uma vez. Um prazer tê-lo conosco, Padre Valdir. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre o significado do período da quaresma que vai terminar lá, nesses próximos dias, no domingo de Páscoa. Robson, este tempo da quaresma para nós cristãos católicos, assim bem denominados, ele se reveste de um tempo muito especial, de um itinerário propício para uma reflexão acerca da nossa fé, da nossa experiência com Deus, da nossa experiência com o Evangelho de Jesus. Nós vivenciamos no tempo da quaresma aquilo que o próprio povo de Deus, lá no Antigo Testamento, foram 40 anos até chegar à Terra Prometida. Jesus passou 40 dias no deserto para vivenciar aquela preparação de sua entrega. E nós, também fundamentando-se naquilo que Jesus nos ensina, passamos o tempo da quaresma praticando, através do convite da igreja, aquela realidade da oração, da esmola, do jejum, do convite à conversão, de estar mais próximo com Deus, de rever um pouco da sua vida, da sua fé, das suas atitudes, tudo isso naquilo que é o apelo de Jesus a nós mesmos, convertei-vos e crezes no Evangelho. Nós começamos a quarta-feira de cinza, o tempo da quaresma, com essas palavras, quando se coloca as cinzas sobre as nossas testas, convertei-vos e crezes no Evangelho. Que é logo depois do Carnaval. Perfeitamente. Dá início na quarta-feira de cinza, depois que se faz a grande festa do Carnaval, né? Então, todos nós, como penitentes, pecadores que somos, vamos até as igrejas e ali recebemos as cinzas. Ali é o início de uma caminhada. 40 dias em preparação para a Páscoa do Senhor, a ressurreição do Senhor, que agora se dará nesse próximo domingo, com a graça de Deus, né? O tempo da quaresma, ele se encerra com as celebrações da quarta-feira, que antecede a quinta-feira santa, porque na quinta-feira santa nós damos início ao tríduo pascal, este momento que prepara a ressurreição de Jesus. E antes de falarmos detalhadamente sobre o tríduo pascal, vamos falar sobre algo interessante, que é o fato de ser a contagem de 40 dias. Tem algum significado especial, alguma simbologia que explica esse número 40, de 40 dias? É, fundamentando-se a partir do Antigo Testamento. O povo de Deus, ele, em um certo momento da sua história, ele traiu aquilo que era a confiança de Deus, e segundo os relatos bíblicos, esse povo passou 40 anos caminhando no deserto, rumo à Terra Prometida, que era aquele lugar onde se diz os relatos bíblicos, que era a terra onde ia jorrar leite e mel. A plena felicidade deste povo, que tinha pecado, traído a confiança em Deus, mas Deus não deixou de dar uma oportunidade para que esse povo pudesse, então, viver bem, ter a felicidade. Isso é o primeiro fundamento. Depois... O que é o que dá a ideia da penitência, né? Da penitência, uma preparação, porque a caminhada do povo de Deus no deserto foi um momento de santificação, de pura aprovação, santificação. Chegou um momento que o povo não queria falar, ou escutar falar o nome de Deus, porque diziam que estavam sofrendo muito, teve uma hora que eles botaram um bezerro para adorá-lo, uma serpente e tudo mais. Foi uma caminhada de muito sofrimento e de muita santificação, mas Deus não abandonou. Deus disse, precisa se santificar para chegar à Terra Prometida. E Deus prometeu e fez com que esse povo chegasse até a Terra Prometida. Então, ali na Terra Prometida, este povo teve a oportunidade de, mais uma vez, encontrar a felicidade ou a confiança de Deus, que tinha traído lá, no início dessa caminhada de 40 anos, nessa estrada rumo à Terra Prometida. O tempo da quaresma que passou a fez. Veja que Jesus também foi para o deserto, passou 40 dias jejuando, conforme diz o relato bíblico, e lá ele foi tentado por Satanás, pelas coisas do mundo, por aquelas coisas que, certamente, são atraentes. Você veja que os relatos bíblicos da tentação de Jesus no deserto, Satanás vai prometer a ele o mundo que não é dele, as coisas, as riquezas do mundo que não é dele, e Jesus sempre respondia com uma fundamentação bíblica. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ninguém dá aquilo que não é seu e assim por diante. Então, Jesus também foi provado por esse tempo no deserto. Nós também, no tempo da quaresma, esses 40 dias que nós passamos até chegar à Páscoa, é este convite de preparação. Quem não se aproveita para se preparar bem no tempo da quaresma, perde a oportunidade de estar mais próximo de Deus, e de perceber que, mesmo pecadores, Deus é muito bondoso e muito misericordioso, mesmo através da nossa fraqueza, Ele está para nos acolher, a ponto de nos dar o seu Filho Jesus, para morrer por nossos pecados, para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Padre Valdir, e o significado do tríduo pascoal? Porque tem os 40 dias da quaresma, que começa com a quarta de cinzas, e vai até a quinta? As celebrações da quarta-feira. Até a quinta-feira. Que antecede a quinta-feira santa. Que antecede a quinta santa, né? Perfeito. Ou seja, o domingo de ramo está dentro dos 40 dias, né? Está dentro dos 40 dias, perfeito. Então, até quarta-feira, as celebrações aí é do tempo da quaresma. Por quê? Terminamos os 40 dias da quaresma, nós vamos começar agora um tríduo. Não são as celebrações. Então, vamos lá. O tríduo são os momentos preparativos para a ressurreição. Vivemos os 40 dias de preparação, convite à conversão. Agora, nós vamos ver a história. A quinta-feira santa, assim como é denominada, é o dia em que Jesus estava indo para Jerusalém. Antes de chegar a Jerusalém, já sabia antecipadamente que iria ser entregue aos poderosos e que seria condenado. Isso já estava. É tanto que ele relata isso antes de chegar a última Páscoa que ele ia celebrar. Então, antes de chegar a Jerusalém, ele vai celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Neste dia... Então, a Páscoa já existia. Já existia. Porque a gente, às vezes, tem a noção de que a Páscoa se celebra por causa da paixão imorta de Jesus Cristo. Não, a Páscoa existia desde o Antigo Testamento. Era celebrada de diversas maneiras. A Páscoa, no Antigo Testamento, era celebrada o momento em que o povo agradecia a Deus os frutos da terra. Era uma festa. A festa dos ázimos, a festa da colheita. Tudo isso porque era uma forma de agradecer a Deus. Eles tinham consciência que tudo que vinha da terra era da força da bondade de Deus. Então, era uma forma de agradecer. Era uma forma de celebrar. Inclusive, naquela época do Antigo Testamento, eles pegavam o melhor cordeiro, por exemplo, e imolava, assava. E a Páscoa era tão grande a festa que celebrava apenas no contexto familiar. Ninguém podia participar. Um intruso, podemos dizer assim, não podia participar da festa da Páscoa lá no Antigo Testamento. E aí no Antigo Testamento, se fala também do cordeiro imolado que fazia a expressão do sangue, porque quando tinha o sangue nas portas, tinha a certeza que aquela família estava celebrando a Páscoa. Vem para Jesus. Jesus era um judeu. E esse judeu, como um bom judeu, ele então praticava, tinha esta prática. Então, os judeus tradicionalistas iam a Jerusalém celebrar a sua Páscoa. E era o que Jesus estava indo para Jerusalém. Antes de ir, então, ele pede para celebrar a última Páscoa, porque ele não consegue celebrar a Páscoa da forma como os judeus celebrariam. O que é que acontece? Ele com os seus discípulos se reúne e você já escutou falar a instituição da ceia eucarística, da primeira missa e da última missa celebrada pelo próprio Jesus. Então, foi ali onde teve o gesto do lava-pés, a simplicidade, toda autoridade na igreja é serviço, a entrega de Judas, que Judas vai entregar a Jesus, é aquele que vai ser anunciado que vai entregar a Jesus, e a instituição da última ceia. Então, pronto. Jesus, quando toma o pão e o vinho, ele vai dizer ali, faze isto em memória de mim, a cada eucaristia, nós revivemos essa memória. Isso é a quinta-feira santa, a instituição da ceia eucarística, o primeiro índio do trídeo. Não tem bênção neste dia. Quando termina a celebração, nós voltamos para nossas casas sem a bênção que se dá normalmente no final da missa. Sexta-feira santa, a preparação para o momento, o momento da paixão e morte do Senhor. É uma celebração. A celebração, ela constitui da narrativa, da via cruz, da via sacra, como assim, nós sabemos do sofrimento de Jesus. São doze? São quinze. Quinze. Errei por três. Desde o momento que ele é entregue até o momento da ressurreição, né? Porque a ressurreição vai ser do mesmo, mas tem a última estação que é a da ressurreição. Então, Jesus, na sexta-feira, é o único dia da igreja que não se celebra a missa. Vocês podem olhar que não se celebra a missa nesse dia. É uma celebração onde a gente percorre esse caminho doloroso da via cruz, da via sacra de Jesus, no momento que, então, ele vai passando de poder a poder, vai ser condenado à morte, termina-se a sexta-feira santa indo ao túmulo. Então, Jesus é colocado no túmulo e ali se cria a grande expectativa, aquele silêncio, está todo mundo triste com a morte de Jesus. E, no sábado, a vigília pascal, como assim é chamado, é uma celebração própria porque Jesus se declara no Evangelho que é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E aí, a vigília pascal, ela é um momento em que nós vigiamos esperando a ressurreição do domingo. Então, a quinta, a instituição da ceia, a sexta, a celebração da paixão e morte do Senhor. E, no sábado, a vigília pascal, terminando a vigília pascal, aí, expõe, na sexta também nós não recebemos bênção e na sexta, sim, no sábado, recebemos a bênção no final da vigília este tríduo, esses três dias, essas três celebrações, preparou aquilo que vai ser o grande grito da aleluia, não se cantava glória, não se cantava aleluia e no domingo da ressurreição, então, onde está o Senhor? Onde está o corpo de Jesus que foi colocado no túmulo na sexta-feira? Ele não está aqui, estavam procurando. Onde Ele está? Vivo, Ele está entre nós. Ali se canta, então, o hino da aleluia, o hino de louvor e a vida nova que Jesus nos prometeu, porque a ressurreição de Jesus é a vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte, a nova esperança de uma vida nova que somente Ele pode nos dar, deixamos o pecado para trás e agora temos a perspectiva da Páscoa, que a Páscoa, para aqueles que creem em Jesus, é a passagem desta vida para uma vida plena, a vida que só encontramos nele. Estamos conversando no Boa Tarde, Cidadão de hoje com o Padre Valdir Cândido, ele é pároco da Catedral da Arquidiocese de Natal, conosco falando sobre esse momento de Páscoa, daqui a pouquinho vamos entrevistar Neide Filha, ela é da Casa do Valpaiva, Casa de Apoio Criança com Câncer, vai falar conosco sobre as atividades da casa e também uma ação que você pode desenvolver para ajudar ou para doar para as crianças que estão lá nesse momento na casa e podem receber de repente um ovo de Páscoa, alguma doação sua, detalhes, daqui a pouquinho no Boa Tarde, Cidadão, mas finalizando a entrevista eu queria que o Padre pudesse nos falar sobre, dentre os tantos costumes que as pessoas praticam durante esse período da quaresma, de Páscoa, tem muita coisa que com o tempo foi sendo deixada para trás. O que é que antigamente, por exemplo, tinha a história de não varrer nem a casa durante a Semana Santa, então hoje o que é que pode, deve ser feito e ainda é feito, o que é que talvez não tenha um pouco digamos assim, não tenha mais tanto sentido se fazer como se fazia antigamente. Tem gente que não tomava nem banho esse período todo, não é? Aí são alguns costumes que talvez não foram escritos, mas veja bem. Depende da fé de cada um. Depende da fé de cada um. Uma das práticas que continua muito forte na igreja hoje ainda é o jejum. O jejum é algo que, por exemplo, normalmente as pessoas, mesmo na capital, na vida corrida como nós temos, normalmente se jejum na quarta-feira ou somente na sexta-feira, o jejum hoje... Não, os 40 dias não. Não, não, não. Ele também deve ficar sem comer o tempo todo dia não. Até porque o jejum significa dizer, a igreja orienta o jejum, você deve comer uma refeição bem e se você achar necessidade de tomar um café muito pouco e o jantar muito pouco, a única refeição seria o almoço. Ali constitui... Mas se a gente fala o jejum de pão e água também, depende da sua condição humana, de como você quer oferecer esse sacrifício. Mas o jejum é uma das práticas que ainda se faz muito hoje, mesmo na capital na nossa vida corrida O jejum pode ser uma renúncia que você faz de alguma coisa que você queria comprar para você, por exemplo, e transforma aquilo em uma doação para alguém? Eu diria a você, quando a gente fala de jejum, a gente fala muito mais de um sentimento, uma dor interior. Por exemplo, quando você... o jejum que a igreja ensina, quando você... é com dado a não comer, por exemplo, é sentir um pouco da fome daqueles que não têm nada para comer e que você sabe o quanto isso dói quando você está com fome, imaginar naqueles que... Claro que aí essa outra prática que você falou aí é a prática da caridade, da que você renuncia um pouco das suas coisas, daquilo que você gosta para dar uma pessoa que está necessitando. Então, tudo isso é uma prática que ocorre no dia a dia na nossa experiência de fé, mas ela é um pouco assim, porque o jejum realmente se configura nessa dimensão. Muito bem. Eu quero agradecer a participação do Padre Valdir no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Receba o Kit Produce Lucena já para você aproveitar na sua Páscoa, viu? Cuidado com o vinho. E aí também eu queria que o Padre pudesse deixar uma mensagem para o pessoal que está em casa nos acompanhando nesta Semana Santa. Robson, a você e a todos que nos assistem pela Band, eu gostaria de encerrar dizendo o seguinte, que pena que muitas vezes a gente neste dia, neste tempo que estamos venciando na Páscoa, a gente pensa muito mais no ovo da Páscoa que é tão bom, o chocolate é muito bom, mas o doce do chocolate, a beleza do chocolate é para mostrar o sentido daquilo que nós estamos celebrando. Sem a ressurreição de Cristo, sem a vida nova de Cristo, não tem sentido aquele ovo de Páscoa. Então, assim, é preciso que a gente possa dar esse sentido em nossa vida, a vida nova em Cristo. Então, o que eu desejo a todos que vão vencer esses dias do tríodo pascal em preparação da ressurreição que, de fato, sua vida seja alicerçada daquilo que nos chama a atenção ao Evangelho. Cristo vivo está no meio de nós porque Ele deu a sua vida por amor para nos salvar, o que nós desejamos a todos. Deus te abençoe. Amém. Ficamos por aqui com o primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta conversando com a Neide Filha, ela é da Casa de Apoio à Criança com Câncer do Valpaiva. você vai saber o que é que você pode fazer para a Páscoa das Crianças daqui a pouquinho. Música 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 Música